A adolescência, ela é uma criação cultural do século XX e a gente tá no século XXI, então assim, a adolescência ela não existia. E aí a pessoa, então, ela já entrava no mundo do trabalho e muitas vezes no mundo do matrimônio, da construção de família. Não era raro, de forma nenhuma, né, que as pessoas antes dos 18 anos se casassem, tá? Nós vivemos muito e pensamos muito no contexto em que nós estamos inseridos, né? Então, o contexto em que a gente tá inserido parece que ele se cristaliza e vira uma verdade naturalizada, como se em todas as épocas, em todas as culturas fosse como nós vivemos hoje. E isso não é verdade. Se vocês pegarem a história, mulheres aos 18 anos que ainda não eram casadas, tá? Até mais ou menos a década de 20, se dizia que ela tinha ficado pra titia. Provavelmente você já ouviu esse termo aí. E aí o que que aconteceu? A nossa cultura, a nossa sociedade, ela foi se desenvolvendo. E aí conforme ela foi se desenvolvendo, novas necessidades de que a gente preparasse os sujeitos para o mercado de trabalho. Já que o mercado de trabalho agora, ele começou a ser mais complexo, né? Quando a gente tinha antigamente lá, que a gente ainda tava se formando enquanto homens, né? E mulheres, não existia empregos, trabalhos, serviços. Você era ou um padre, por exemplo, ou você era um soldado, ou você era um camponês, uma camponês ou um escravo, uma escrava. Então, você não tinha aí, olha, vou fazer isso ou aquilo, né? Isso já é coisa dos tempos modernos, que aí começam a existir as universidades, começam a existir as faculdades, começam a existir diferentes tipos de empregos. O que que hoje a gente espera do adolescente? Que ele estude e não que ele engravide ou case na adolescência, tá? Ou que ele tenha até mesmo relação sexual. Então, o que que acontece, gente? O adolescente, muitas vezes, ele vai ter a sua primeira relação sexual escondido, não é mesmo, né? E aí, pode acontecer uma gravidez, porque se essa pessoa não recebeu nenhum tipo de informação, de instrução, né? Fica difícil aí a proteção e tudo mais. Além de que, existe um pensamento fantasioso no adolescente que nada vai acontecer com ele, que tudo vai acontecer com o outro, né? Então, uma série de coisas também que Piaget, inclusive, fala aí desse pensamento messiânico, egocêntrico que tem aí na adolescência. Mas, enfim, o que que acontece? Esses adolescentes, quando eles engravidam, então, não é a idade que traz o risco, mas o contexto social. Uma menina que descobre que está grávida, né? Ela vai demorar muito mais pra contar pros seus pais, como é que vai ser a escola, o pai vai assumir ou não vai assumir, meus pais vão me espancar, meus pais vão me mandar embora de casa, o que vai acontecer? Então, o estresse dela já tá alto. Se você me acompanha há algum tempo, você já sabe que estresse é um fator de risco pra nascimento, baixo peso, né? Ou prematuridade aí também. Então, você já deve saber isso pra quem já me acompanha há algum tempo. Então, imagine uma adolescente nessa situação, com estresse elevado, né? Porque ela não pode contar pros pais, sem saber o que fazer, tem medo de buscar a unidade básica de saúde, a unidade básica de saúde também chamar esses pais, percebe todo o conflito? E é por isso que ela demora para começar a fazer o pré-natal. E a gente já sabe também que quanto mais existe uma demora aí pro pré-natal, pra pessoa realizar o pré-natal, né? Ou quanto menos consultas a pessoa fizer realizar, né? Maior aumenta a probabilidade de não se identificar alguma doença que pode estar ocorrendo na gravidez. Uma diabetes, por exemplo, uma pressão alta, por exemplo. Tá? Então, fica muito mais difícil de você identificar. Por isso que o acampanhamento pré-natal é muito importante. As adolescentes, elas morriam também frequentemente, né? No período de gestação e pós-parto, até por conta de tudo isso. Por conta do estresse que elas passaram, a demora pra fazer o pré-natal, percebe? Por conta de culpa dela? Não, da culpa da sociedade.